Olá, de volta a casa e para comentar um assunto que eu fico triste em comentar, porque eu não sei se é verdade, né, que o Papa disse, pediu que os líderes do mundo salvem a Amazônia. Pelo menos foi assim que eu li no jornal, eu procurei em declarações do Papa, não encontrei, mas se for isso é muito, muito estranho. Esse vai ser um dos assuntos de hoje. Vamos lá? Bem, terça-feira vai ser votada a medida provisória da liberdade econômica, que é uma salvação para a economia brasileira. Para mim, eu tenho dito aqui, vou repetir, porque vale repetir, é tão revolucionária quanto o plano real. Eu vou tratar dela amanhã, na véspera, para falar do que ela contém. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, de citar um amigo que me mandou umas observações sobre as amarras que prejudicam a economia brasileira, prejudicam o empresário, prejudicam quem emprega. Esse amigo é o Guilherme Rodrigues, vou dar o crédito. Ele viu as agências, tem a ANSINE, tem o CAD, tem a ANVISA, a AN, Agência Nacional de Águas, a ANTT de Transporte Terrestre, a ANP de Petróleo, a INS de Saúde, a NEEL de Eletricidade, a ANAC da Aviação Civil, a ANATEL de Telecomunicações, a ANTAC de Transporte Aquaviário, a ANM, Agência de Mineração, eu citei a Anvisa lá atrás, eu expliquei que é de saúde, o CAD, que é o Controle para a Liberdade Econômica, a ANSINE, Agência de Cinema. Imaginem só a quantidade de agências autônomas que as pessoas ficam penduradas nela, dependendo do setor em que estão, ficam penduradas nela. Aí diz o meu amigo aqui, numa observação a respeito de tudo isso, que corte, quantas baronias, sedes de bispados, morgadios e outros postos de nobreza em aberto. Ele se refere também à escolha do Procurador-Geral da República. Este posto de corregedor maior da corte da relação. PGR, então, uma mina disputadíssima. Só de agências não são nada menos do que 12. Superpostas com secretarias, ministérios, administrações regionais, vai tirar uma licença para investir. Além de passar nesse labirinto, tem ainda meio ambiente, Ministério Público Federal e Estadual, Poderes Municipais, Tribunais de Contas Estaduais e o Federal, que agora agem previamente com licenciamentos, etc, etc. Sem falar da judicialização, depois de tudo obtido, ou durante o processo, o investidor vira barata. Chamam a isso segurança jurídica. E estão certos que a estrangeirada mandará dinheiro a jorro para essa cornucópia. Só se investe num manicômio desses com margens de lucro monumentais. Único arbitramento possível, única segurança jurídica possível. Daí o pedágio é caro, o porto, a energia, tudo de básico é caro. Sem falar nos impostos em cima disso tudo. Daí o empresário e o investidor é que são gananciosos antipatrióticos. Então um enxame de parasitas desembarcou no Brasil com Dom João VI, a corte de Dona Maria pela terra adentro. Pois é, minha gente. Eu estou lendo isso porque amanhã eu vou fazer um resumo da libertação disso aí. De quase tudo, de muita coisa disso aí. É incrível. É incrível como alguém decide investir, decide empregar. Para cada empregado ele paga dois. E com todo esse emaranhado de leis vai amarrando o sujeito que é o empreendedor. É incrível. Seja bem-vinda à medida provisória da liberdade econômica. O relator Jerônimo Gergen, deputado do Rio Grande do Sul, está com tudo prontinho já. Já acertou com o presidente da Câmara para essa votação. Falando em votação, lá no Senado já estão contando assim vitória de novo do Brasil. Nesse déficit da Previdência. No mínimo 53 votos em 81. 53 já declarados. Então vai longe. Agora é estranho que o presidente da República tenha que dizer. É incrível. Tenha que dizer que as votações na Câmara são conduzidas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E as votações do Senado sejam conduzidas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Óbvio. Isso é mais do que óbvio. Só que não era assim. Só que funcionava um compra-compra, negociata, negocia isso, negocia aquilo. Toma lá, dá cá, é dando o que se recebe. Vem aqui, olha, te dou um ministério, vou ter o partido, você faz o que quiser com o ministério. Era assim a nossa bagunça. E agora tem que dizer, tem que falar no óbvio. Tem que falar no óbvio. Ontem o presidente chegou a citar a Constituição. Está escrito lá. Família formada por homem, pela mulher. Ele disse assim, se não quiser, é essa família que mudem a Constituição. Mas, enfim, são as coisas óbvias que a gente tem que ser repetidas. Bom, outro assunto. Aí falando de leis, né? O governo já anunciou que zerou a tarifa de importação de remédios para o câncer e para a AIDS, para o HIV. Outra coisa óbvia. Como é que a pessoa vai pagar imposto para importar remédio, para se curar, se a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e responsabilidade do Estado? No entanto, tinha que pagar imposto de importação. E como você sabe, imposto de importação não é baixinho. E uma outra questão, o presidente pediu estudos ao Ministério da Economia, ao Ministério da Economia, sim, Secretaria da Receita Federal, claro, para isentar de imposto de renda quem ganha até cinco salários mínimos. Dá quase cinco mil reais por mês. Esses estão pagando hoje trinta e nove bilhões de reais em imposto de renda. Salários mais baixos, de cinco mil para baixo. Agora, trinta e nove bilhões a menos de arrecadação é fácil, é só enxugar despesas exageradas, gorduras e inchaços do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e também do Poder Executivo. Bom, notícia policial, prenderam o quinto dessa conspiração onde está metido esse americano, de ficar ouvindo conversa de autoridade, que isso é crime. Conversa que não tem nada, conversa super normal entre autoridades e fizeram, tentaram fazer um escândalo, basta a gente ler as conversas e ver que são conversas normais, rotineiras, que em geral fazem com que advogados e promotores se dirijam aos juízes para tratar da fluidez do processo. Prenderam mais um, é um certo Eliezer, e ele teria entregado um Land Rover para o Walter Delgatti, que já é conhecido nosso, que é o sujeito que escutou, que confessou, que escutou, que ligou para a deputada Dávila, Manuela Dávila, né? Walter Delgatti entregou em Brasília um Land Rover para ele. Ou seja, seria pagamento ou não seria pagamento? Aí eu fiz um resuminho aqui para não esquecer sobre crime e castigo, não é do russo, não é do escritor russo, acho que é do Dostoiévski, né? Parece. As pessoas normais devem achar incrível que alguém queira proteger o criminoso e ficar contra o bem, contra a lei, contra a justiça. Agora se compreende quando alguém de uma facção criminosa, em conversa gravada, autorizada pela justiça, se queixa de Sérgio Moro e se mostra saudosista dos tempos de, abre aspas, diálogo cabuloso com o PT, fecha aspas. Os jornais são porta-vozes disso, né? Em cinco parágrafos do jornal de sábado, sobre o pacote anticrime, eu não encontrei uma vez a palavra esperança, ou aprovação, ou otimismo. Eu sublinhei as palavras que encontrei em cinco parágrafos no jornal de sábado, sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro. Estão lá os adjetivos, ou as palavras. Dificuldades, erro, caos, derrota, desconforto, ceticismo, má vontade, enfraquecendo, complicado. E a notícia termina dizendo que o pacote anticrime vai gerar sérios problemas no sistema penitenciário. Vocês sabem o que quer dizer isso, né? Vai prender muita gente. Puxa, vai causar problema nas penitenciárias. Melhor que tenha problema na rua, né, deles soltos. É muito melhor, né? E aí os assinantes do jornal vão ser assaltados, vão ser mortos, vão ser roubados. Será que o jornal não pensa nisso, meu Deus do céu? É uma maluquice. Bom, é só falta dizer, eu escrevi aqui. Estamos contra você, leitor, burguês que pode pagar jornal. Bom, agora eu lembrei de uma frase. Lembra do Caramuru? Pois é, esse bandido que estava falando ao telefone, lá na prisão, atirou em Moro, mas acertou no PT. E por fim, eu queria registrar, imagina aquela história que eu falei lá no início. O Papa pediu a líderes do mundo que salvem a Amazônia. Tomara que não seja verdadeiro, só esteja no jornal isso. A ministra de meio ambiente da Alemanha disse que vai cortar 35 milhões de euros para um projeto contra o desmatamento da Amazônia. Aí eu fico pensando, que tal se nós nos metêssemos também nos assuntos do Vaticano? Se nós nos metêssemos lá na floresta de Rambach, na Alemanha, que tem 8 mil hectares sozinha, a floresta Amazônica tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa floresta está sendo destruída por causa de uma mina de carvão na Alemanha. E a Alemanha, meu Deus, a Alemanha usa carvão, usa carvão como fonte de energia. E está falando de nós, está nos ameaçando. Imaginem só. A propósito eu recebi aqui do general Vilas Boas, que está doente, mas está sempre atento às questões brasileiras, dizendo aqui, será que nós não pensamos ainda que essa é a nova, é um novo tipo de imperialismo, tentar evitar que o país tenha maior produção da agropecuária, se meter nas coisas do país. Ele foi comandante militar da Amazônia. Que essa é a nova maneira. É uma conspiração. No momento em que o Brasil anunciou que o Mercosul faria um acordo com a União Europeia, isso recruteceu, inclusive lá no INPE. E eu tenho aqui também um depoimento de um professor, doutor lá do INPE, dizendo que foi errada, desleal e ato de pura sabotagem a divulgação dos dados estatísticos. Porque antes, a publicação, antes de a publicação sair, era cotejada com outros institutos internacionais, porque depende do satélite, pode dar erro. Pode quadriplicar o desmatamento ou zerar, dependendo do satélite. É uma explicação muito científica que ele está dando aqui, mas enfim, está confirmando a atitude do governo de substituir o diretor do INPE. Porque diz que antes, primeiro passava pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E em alguns casos nem era publicado. Trabalhou no governo anterior lá. Então, essas coisas aí, isso que diz o general Vilas Boas, que nós temos condições de cuidar da nossa Amazônia, não precisamos de tutela, a Amazônia é nossa, é bom que lembremos isso. Se é verdade que o Papa disse isso, é bom que a gente lembre o Papa que a Amazônia é nossa. De Brasília, Alexandre Garcia.